Ah, meu Deus, vocês estão aí, pelas barbas dos profetas, eu não imaginava que tinha gente aí me assistindo Ah, eu tô morrendo E aí, clã, suave, mano, mano, sem voz aqui, minha voz tá igual o dedo do Lula, não tem Eu tenho uma justificativa, galera, eu tô trabalhando muito, tô devendo muitas horas de live E aí, ó, eu tô sem voz, mano, eu tô sem voz, mas é normal, mano, todo mundo que é streamer, uma hora ou outra vai passar por isso, tá ligado? Mas, gente, ó, a gente começar a falar o assunto do vídeo, porque provavelmente eu vou perder metade das minhas amizades com esse vídeo aqui Porra, deixa seu like aí, na moral, vamos tentar bater 300 likes Galera, é sério, não, é sério, é sério, eu preciso que chegue pelo menos em 300k de like, porque o vídeo de ontem o YouTube censurou, tá ligado? Aí vai zoar meu canal pra caramba se você não deixar o like Enfim, vamos lá Hoje eu vou contar pra vocês, rapaziada, algumas verdades que, mano, todo mundo vê, todo mundo comenta Tô falando dos streamers Geral vê, geral comenta, mas ninguém tem coragem de chegar e falar Tá acontecendo uma parada com o Free Fire, mano, que eu tô achando muito escroto, tá ligado? Cês tá ligado que comigo não tem essa? Se tiver pra falar, eu chego e falo, tá ligado? Porra, eu não posso falar se tá novo aí também, porque eu não vou ferrar carreira de ninguém, não vou ferrar o corre de ninguém, tá ligado? Eu comecei o Free Fire, mano, quem começou o Free Fire foi eu, o Shin e o Crunch, mano, não tem essa Nego, fica bravo, fica bravo comigo e fica... Não, não foi você, não, que não sei o que, eu já jogava no beta também Fica igual aquela mulher da Top Term, cara Mas nessa aqui, nessa aqui O que que eu quero dizer pra vocês com isso? Galera, eu tô vendo muito youtuber, muito streamer, perdendo a humildade por nada, tá ligado? Perdendo a humildade mesmo Sendo que o Free Fire só cresceu por conta da humildade Eu vou ser bem honesto com vocês mesmo Não posso citar nome Mas, ó, quando eu e o Shin começou a fazer live, começou a fazer vídeo Mano, obviamente que começou várias pessoas que também querem fazer live e vídeo Porque viu que a gente tava dando certo no bagulho Isso é normal, isso é natural Ah, mas aonde que tá o problema nisso aí? A gente cresceu... Ai, meu amigo Ai, amigo Sério isso, amigo? Sério isso, amigo? Ah, não Agora que eu vi a sensibilidade Ah, tá, me... Calma, amigo Calma, amigo Ai, amigo Tancou panela do cara Guata Calma aí, família Então, galera, assim Eu acho que... Ah, tá, God Eu acho que, assim, a gente cresceu, mano Pela nossa humildade Acho que a gente cresceu mostrando Porque, na real, mano Quando tinha poucas pessoas fazendo vídeo de Free Fire Era só eu, o Shin e o Crush Galera, a gente plantou humildade mesmo A gente ficava horas em cal com os inscritos E a gente já tinha mais de 300k de inscritos 200k de inscritos Isso por um youtuber, cara É quase assim Nossa, velho Cara, os inscritos entravam em choque Quando entrava em cal com a gente Via a gente ali Não, quantas vezes eu e o Shin e o Crush A gente já passou já madrugada virando zoando em Discord Com inscrito, mano Tá ligado? Não tinha essa, mano Não tinha essa marra toda Que os malucos metem hoje, sabe? Não tinha essa marra toda Eu fico vendo isso, velho Eu fico pensando, mano Pra que meter uma marra dessa, mano? Tá ligado? A gente vai morrer Ninguém vai levar nada pro céu Olha pra você ver como a vida é uma merda A gente já nasce com a certeza Que a gente vai morrer A gente não vai levar nada pro céu, mano A única coisa que eu tenho certeza Que fica aqui na Terra É a nossa história, mano É o nosso caráter É a nossa humildade Eu vou fazer um vídeo ainda falando O porquê eu desanimei do Free Fire Porque são duas coisas diferentes Hoje eu vou falar pra vocês Igual eu já tô falando, né? Toda a verdade Sobre o que acontece por trás do Free Fire Só que O que me fez desanimar com o Free Fire Não foi nem isso Porque isso aqui, mano É um desabafo de quem tá vendo de fora Tá ligado? E tá queimando a imagem de muita gente O porquê que eu desanimei do Free Fire É um outro motivo Galera, presta bem muita atenção No que eu vou falar com vocês Você nunca vai ver Eu falando assim Ah, eu sou o melhor disso Eu sou o melhor daquilo Eu sou o melhor disso Melhor daquilo Melhor AWM Isso aí foi o apelido que vocês deram pra mim Tanto é que Quando eu postei um vídeo uma vez com o Leninja Eu coloquei lá O melhor AWM é ele Quando eu jogo com o Indizão Eu sempre falo Melhor AWM é ele Mano, aqui é a humildade, tá ligado? Eu não vou ficar pagando de foda Ah, querendo ser o melhor de tudo Querendo ser o maior canal Querendo ser o melhor em views Querendo ser a live com mais gente assistindo Tá ligado? Não, mano Eu não quero isso, velho Cara Eu igual recusei uma proposta há um tempo atrás E eu recusaria de novo Porque eu nunca peço, mano Super chat, dinheiro Pra que as pessoas me mandem alguma coisa Tá ligado? Ô, mano Se eu errar esse cara mais uma vez Eu paro de jogar Não tô brincando Que saco, velho Vai flanquear Por aqui, ó Ué! Eu atirei, mas não saiu o bala Agora vai Ah, meu mal estravou Não sei nem como eu não morri Olha lá Meu mal estravou Não sei nem como eu não morri Sei lá um segredo pra vocês Quando você tá, descorta pra Flash Black Ok Então vambora, então Então assim, mano É... Eu não ia aguentar x1 com ele, não Cara, de coração, família Eu falo pra vocês É o seguinte A gente cresceu com humildade É isso aqui, ó Tá vendo? A gente cresceu com isso, mano Amizade, tá ligado? Mano, a gente vai morrer A gente vai levar a nada, tá ligado? Eu acho, velho Que assim A gente cresceu, mano Pela humildade, sabe? A gente cresceu por... Cara, lá na frente Então assim, família De coração Eu acho que a gente Tem muito o que aprender, sabe? Eu acho que a gente Os streamers Eu acho que vocês deviam Cobrar mais dessas pessoas, tá ligado? E antes que você venha citar aqui nos comentários Ah, fulano é desumilde Ah, beltrano é desumilde Não Tô falando isso aqui pra geral, velho Vamos botar o pé no chão, mano Vamos... Mano, vocês tão transformando o Free Fire Numa comunidade tóxica, mano Sabe? Eu tava lá na Pro League Eu acompanhei uma cena tão tóxica, velho De... É tanta desumildade Que, mano Eu saio dormindo naquele dia chorando Eu nunca tinha visto uma cena daquela, mano O cara, mano Ele tem... Mano, agora eu tenho que falar pra vocês a real O cara tem... Tá chegando a uma certa quantidade de inscritos razoável Que, tipo, não é nem grande nem gigante Faz live E tem um número legal também de pessoas assistindo Mas muito abaixo E, tipo, o cara virou pros malucos, mano E tava falando como se ele fosse dono do Free Fire, tá ligado? Como se ele fosse um deus, mano Tipo, não é zoeira, velho É como se ele se sentisse assim Ah... Exato Você só tem público por conta disso e daquilo Mano, eu fiquei pensando, velho Que porra esse maluco tá rumando, velho Tá ligado? Eu fiquei pensando Que diabos esse maluco tá rumando, mano Se eu falasse pra esse maluco aqui Mano, ele falando comigo Tipo, abaixando toda a minha moral Tá ligado? Tipo, o maluco, mano Full desumildaço mesmo Não tô zoando, família Cara, se eu tivesse aqui zoando ou algo do tipo Eu falaria Mas não tô zoando O maluco era muito desumilde, velho Ah, mano, sei lá, velho Eu penso um bagulho totalmente diferente, tá ligado? Eu penso uma parada totalmente diferente, tá ligado, família? Porque, mano Eu cresci essa comunidade Na moral Eu só faço parte da galera que cresceu isso aqui E você nunca vai ver eu falando que eu sou melhor disso Melhor daquilo Hoje em dia De tanta gente escutar ou vocês falar A gente fala mesmo, tá ligado? Ah, sou o rei disso Ah, sou o rei daquilo Obviamente que é na zoeira Ninguém se sente rei de porra nenhuma Porque isso aqui é uma porra de um jogo, né? Vem, amigo Isso aqui é a porra de um jogo Ninguém aqui é idiota Pra ficar se sentindo rei de alguma coisa Porque, aliás A gente somos youtubers, mano Mano Ó, o mob tá na partida Tá god Assim, mano A gente tem que A gente crescer A gente tem que crescer, mano Como é que fala, meu? Cara, é papo da gente crescer, mano Com humildade, tá ligado? Ó, eu vou falar pra vocês agora Mano, vou ter que falar Vou ter que explanar, família Não vai ter jeito, ó Quando vocês veem um maluco Você achando Deus Ou você achando alguma coisa desse tipo Da mesma forma que você tem o poder De influenciar Comentando alguma coisa na live Ou algo do tipo Aprende a Aprende a A falar Sabe, tipo Não fica apoiando esse tipo de atitude De nego falar que é melhor Falar que é O melhor de tudo Dono de tudo Ai, eu sou o rei de tudo Cara, não aceita esse tipo de atitude, véi Porque, mano Eu tô criando um ranço disso, sabe? Eu, véi Eu, ah Eu tô criando um ranço E eu tô falando por vocês mesmo, mano Sabe? Se vocês olharem pra nós Pra vocês Tipo, metade das pessoas que assistem Não tem condição de ter o que a gente tem Tá ligado? Então, mano Pra vocês verem que eu não tô zoando Que essas coisas vão parar Inclusive de mim Se um dia vocês veem eu falando Ah, sou melhor de alguma coisa Ah, eu tenho mais dinheiro Eu tenho mais seguidor Eu tenho público Não sei o que Essas paradas Mano, é pra vocês cobrar de mim, véi Tá ligado? É pra vocês cobrar de mim mesmo É pra vocês virem falar Piu Zero humildade, men Tá feio Para, mano Tá ligado? Para Para que tá feio Mano, eu quero que você Eu tô pedindo pros meus seguidores Me cobrar, mano Tá muito ridículo Essa cena que tá acontecendo De um ficar querendo ser maior que o outro De um ficar jogando o cara Número de outro Tá ligado? Então assim, véi Eu acho isso ridículo, véi Eu vi cara Mano E nego que tá começando agora Praticamente, tá ligado? Tá começando há oito meses atrás, mano Começando há oito meses atrás E tá cobrando Mano, o cara Vocês dão asa à cobra, tá ligado? Mais ou menos é isso O cara botando a mão no dedo Apontando o dedo Falando Ah, eu sou maior Eu sou melhor Ha, ha, ha Meu salário é maior Ou algo do tipo Acho isso ridículo, tá ligado? De coração Acho isso ridículo Porque, mano A gente vai morrer Não vai levar nada disso aqui, entendeu? O que fica é só arrogância mesmo É só nossa história E graças a Deus, mano Eu cresci meu canal Cresci isso aqui Plantando humildade, tá ligado? Minha história Eu fiz meu rap Fiz minhas paradas Nunca menti pra vocês, tá ligado? Eu sou um cara que nem vocês, família Eu sou um cara que nem vocês, mano Minha casa Vocês tá ligado como era, mano? Tá ligado? Minha humildade e tudo Mano, meu chuveiro da minha casa Era igual o Código Davi Você tinha que girar duas pra direita Duas pra esquerda E um pro lado Pra pro chuveiro pegar quente, mano Meu chuveiro da minha casa Se eu chegasse perto Era igual Magneto Eu tomava choque Eu não sabia por quê, mano Então assim, velho Ser pobre não é humildade, família Entenda isso Não confunda isso Ser pobre não é humildade Cara, olha só Eu tava num evento Ontem, né? Foi a GameXP Cara, eu saí de perto do meu segurança E fui tirar foto com todo mundo, velho Eu entrei no meio do bololô Pegaram a minha carteira Com o meu dinheiro e tudo E, mano Mas eu não tô nem aí, tá ligado? Eu não xinguei Não fiz alarde Não fiz nada Nem postei stories sobre isso Eu entrei no bololô lá mesmo Porque eu quis, mano Eu quis sentir a alegria de vocês A energia de vocês É a única coisa Eu trabalho pra isso, mano Meu orgulho é ver a energia de vocês É vocês gostando do meu trabalho Tá ligado? Fora isso, mano É tudo que eu tenho, tá ligado? Vocês é tudo que eu tenho Entendeu, família? Então, cara Muito obrigado por tudo Deus abençoa vocês cada dia mais Tamo junto Véi Muito obrigado mesmo Ah, você vai vir no pau mesmo, vai Vai vir no pau mesmo, vem Vai vir no pau mesmo, vai É isso, família Tipo Cara, não deixa, tá ligado? Não deixa Não deixa, família Tamo junto É nóis E, ó Pensa no que eu falei, tá ligado? Não é atacando ninguém Eu tô conversando na moral, tá ligado? Vamos abaixar essa bola aí, família Vamos tratar todo mundo igual Vamos ser uma comunidade legal, tá ligado? Acho que isso aqui é mais um desabafo E é isso aí, rapaziada Deixa seu like Não se esquece Tamo junto É nóis Valeu